Olá família, hoje um dia muito especial, tô saindo pra buscar o lanche gente, mas assim, já que não sabe Lógico né, que é uma surpresa, mas estamos promovendo uma surpresa pra ela, meu pai, meu sogro, minha mãe, sabe Angela A gente aqui tá promovendo uma surpresinha, claro que não é uma surpresa, aquelas surpresas chique, cheias de elaboração e tudo Mas o chique tá mesmo no coração e na intenção de fazer algo pra não passar em branco, e é o que? Porque a data de aniversário dela gente, é dia 23 de dezembro, estamos programando de segurar um pouco depois de salgada Eu ia a alguns lugares pra demorar de chegar em casa, porque o pai dela vai tá chegando, vão tá arrumando E vai ser o que? Que somos adébito do churrasco né, então deixa eu parar, tô descendo devagarzinho Então já que somos adébito aos churrascos, vamos fazer um churrasco, vamos ver como ela vai reagir a essa surpresa Porque assim que eu estiver entrando em casa, entrando na garagem, eu vou ligar a câmera e fingir que estou abrindo um vlog novo Que a gente vai iniciar um vlog novo, então não estranhe quando vocês verem eu falando Olá família, estamos começando mais um vídeo no canal, não sei o que, porque eu vou tá vendo a reação dela Porque assim que entrar, a gente já vai dar quase de cara onde o pessoal vai tá esperando a gente pra comer um churrasquinho Então vou puxar o carro e já vou direto pra onde eles estão, já gravando a reação de Jack Pra ver se ela vai sorrir, chorar, dar gargalhada, né, bufar, ver o que ela vai fazer Então gente, deixa o like nesse vídeo tá, que merece bastante, deixa o like Se inscreve no canal, você que é novo no canal e deixa seu comentário E vamos pra esse dia que eu vou ter que enrolar, eu vou aparecer mais aqui antes ainda viu gente Vou ter que enrolar e tudo mais, sem ela perceber Depois de pegar o salgado, a família já tá ali no banco de trás, vamos para o nosso dia Vamos para o nosso dia Ô Jack, eu tenho uma coisa pra falar pra você Deixa eu fechar aqui o vidro rapidinho Pra não dar na teia, né, pra os donos das coisas, né Porque existe o dono das coisas O dono de todas as coisas é Deus Mas existe um que gosta de tomar da gente, né, que é trabalhador Família, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tô com uma mulher, né, que além de ser guerreira, batalhadora É uma mulher que tem um coração tão grande, tão enorme, que é Jaqueline Ela gente, com o jeitinho dela, né Ela consegue conquistar as pessoas Ela faz mais amizades Jaqueline é uma boa filha, é uma boa esposa O que eu tenho pra falar pra você, Jaqueline, é que eu te amo Desavenças, não é desavenças o nome que tem Mas todo relacionamento tem um pouquinho de chateação Tem um pouquinho de discussão Não existe um relacionamento perfeito, né, como a gente acha que é perfeito Igual alguns artistas que a gente depois que separa falam Ah, não é tão perfeito, não Ali é uma coisa que você tá vendo em câmera, em fotos Então não existe relacionamento perfeito E o nosso não é perfeito A gente busca a perfeição em tudo que a gente faz A gente tem que buscar a perfeição e a excelência Você é uma pessoa que me fez crescer na vida Está me fazendo crescer na vida Porque quando eu era muito jovem e tudo mais Eu não sabia o que era economizar Não sabia o que era crescer, né, na vida Eu só queria saber mais de curtição Então assim, gente Consegui meu primeiro carro Consegui meu segundo, meu terceiro Com Jack, sabe, o cantinho com Jack também E com fé em Deus, vamos construir Com fé em Deus, vamos crescer mais Filho, tudo, sabe, com você Você marcou e está marcando a minha vida Você é uma mulher belíssima, tá bom Não se cobre muito, tá Porque eu também às vezes quero me cobrar Mas não se cobre muito Você dá o seu melhor Você é o seu melhor, tá bom E te amo muito Sei que Arthur também te ama muito E vai ter muito orgulho dessa mãe lá na frente Viu? Lá na frente ele vai ter muito orgulho de você Vai olhar esses vídeos E vai ver a mãe que você foi pra ele Que você será pra ele, tá Então curta esse seu dia Que eu sei que você vai curtir Sei que você vai comer muita carne, tá Amo você E sei que muitas pessoas amam você também Assim como aqui no canal Muitas pessoas amam você Claro que aparece às vezes As coisas que te deixam pra baixo, né Como apareceu em vídeos recentes Que te deixou muito pra baixo Acabei te pegando chorando Sabe, as pessoas te fizeram chorar Porque as pessoas não medem as palavras As pessoas querem detonar Achando que porque a gente é figura pública Tem que aceitar tudo E não é bem por aí A gente não tem que aceitar tudo A gente não aceita tudo A gente bloqueia Como a gente já falou várias vezes E a gente não aceita tudo Tá bom Aqui existe ser humano Por trás da câmera Que somos nós Nós não somos robôs Nós temos sentimentos Nós temos emocional Mas não se abata com essas coisas já Que a gente já andou tanto Tanto pra chegar até aqui Sabe Muitas pessoas que não Se não gostassem do nosso canal Não estariam no nosso canal Não se inscreveriam no nosso canal Então a gente Mostra o que a gente é Pra as pessoas gostarem de ficar com a gente A gente mostra E a gente é isso Quem conhece a gente por trás da câmera Sabe que a gente é isso Verdadeiros Nós somos verdadeiros Somos isso que mostramos A gente não precisa vender imagem Sem ser o que não é Então Muito obrigado por você existir Na minha vida Na vida de Arthur Na vida da minha família Obrigado por me fazer um homem Porque existe vários tipos de homem E hoje eu sou um homem feito Também por causa da sua ajuda Por causa do seu comprometimento Como esposa, mulher, dona de casa Tá E é isso Amo muito você Te amo demais Viu Foi o primeiro a te dar parabéns Então é isso Beijo E vamos pro vídeo Tá bom Não chore não E se chorar Eu vou limpar suas lágrimas Com beijos Olha família Quando a gente entrar Vai ser naquele canto lá Onde tem as jacas A gente tá vendo Vai ser ali Por ali Nesse cantinho aqui Ou mais lá pra dentro Mas vai ser por aí A luta Tamo na batalha E ela não suspeita de nada De nada, nada, nada Ela só ficou meio assim Tipo Meu pai disse que ia vir Eu disse ele que não precisa Dia de semana Eu falei Eu quero vir Deixa ele vir Fazer o que? Deixa ele vir Incapacear No dia do seu aniversário Ou pra gente fazer alguma coisa Foi no final de semana Porque hoje é quarta, né gente Aí eu achei essa caixinha aqui Ficou bem mais organizada Essa caixinha aqui pra trabalhar Nosso álcool tá aqui O tempo todo Tá aí, ó Tô bem mais organizada Oi, alô família Tô bem, graças a Deus Tô de menininho Aqui, ó 23 anos hoje, viu Aqui dá um presente Excelente Porque é de coração Ah, eu não leio pra essas coisas não Mas eu quero Só embalagem É tão bonita Gente, uma caixa de carbonete Eu tava precisando Eu ia comprar Realmente essa semana Até falei com tia Da Natura Eu amo Um sabonete da Natura Ainda mais esse todo dia Que é o redondinho E amei Meu sogro deu o presente É tudo Mas ela não sabe O que a gente tá fazendo A gente não sabe não Ele vai pra lá Ela tá achando que ele só vai pra lá Pra almoçar Mas a gente já tá montando Tudo lá em casa Aí daqui a gente vai No atacarejo No atacarejo A gente vai pra lá Pra dar tempo de preparar Churrasqueira Essas coisas, viu Já já a gente volta Pra ela não descobrir nada Meu sogro veio com a gente Vem Tira essa máscara da festa Vem ver o netinho Olha aí Uhul Furau, furau Uhul E aí, Dani Crenca Tudo é besta E aí, Dani Crenca Tudo bom, Dani Crenca? Viva aí Tá pronta, viu Tá ligando aí Não falei nada Surpresa Não falei nada Foi o que eu pude fazer pra você, ó Acho que a hora Olha 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 Que fizeram pra ela Pra coração O meu já deu em casa Ei, você é meu presente também, é? Amém, mamãe Quem é o parabéns de quem? Eu sou mamãe e papai Tira, vovô É, porque amanhã é mesmo Amanhã é seis anos que a gente faz junto Tu é de mamãe e de papai E tu é rico Oi, Jundjo Oi, Javada Oi Olá, família Beijo pra todos Ó, gente É minha nora, sabe? Ela não vale nada, mas eu gosto dela Ela não vale nada, mas eu gosto dela Tô brincando, viu, gente? Tô brincando Eu não suspeitei de nada agora, né? O pai falou que vinha pra casa Porque, rã, o pai veio pra cá por quê? Diz que ia tomar um café com o meu bolo Eu falei, não vou fazer bolo nenhum Aí ele, não, mas eu vou pra lá, rã Alguma coisa ele tem Aí eu não descobri nada Só agora, quando eu fui chegar Antes de mandar abrir o portal Eu falei, por que que eu não vou abrir? Aí o pai já não Não suspeitei agora esse horário, não Desse horário, não O horário é o nosso almoço, né? Você trabalhou a manhã toda Merece chegar em casa É sufoco, viu? Mas vale a pena, né? Você merece, né, minha nora? Obrigada Você merece, né? Meu beijo Nerto Abra meu presente Que junto, abra logo o presente Atô, faz aí, olha a família Fala aí, olha a família Olha, fala aí, filho de Angela Como vocês sabem, né, gente? Sempre o aniversário Sempre o pessoal coloca Como é, filho? Aquilo que coloca o tema da festa Painel Mas aí eu não pude colocar um painel grande Mas eu coloquei o painel da foto da minha nora Olha ela Aqui é painel natural O que, coruja? Ah, tá Ó, tinha sempre que colocar Sabe? Oba! Viva! As bolas, gente, fizeram um arranjo aqui, ó Fizeram um arranjo Aprenderam com quem? Olha o arranjo Não foi mesmo Olha, gente, churrasquinho que fizeram aqui, ó Deixa eu ver aqui o que é Arroz Arrozinho escorrido Aqui o macarrão temperadinho Aqui aquele molho lambão Molho que a Angela faz Molho de pimenta Aqui É o que mesmo o nome, Angela? Salada de maionese Salada de maionese Eu sei que tem gente no canal que já deve ter falado primeiro o que Aqui o feijão Aqui Farofa Aqui a empada de arroz Que a Angela faz E ali um spirulito de cola De Coca-Cola E ali tá as carnes Que tá assando as carnes aqui, ó Vocês quase que não vêem aparecendo Mas esse aí o churrasqueiro é meu pai Que tá aí assando a carne Pra gente traçar Pra gente comer É nenhuma, velho Só foi assim mesmo, viu? Tá aí assando a carne Que tava puxando a carne pra gente Esse daqui vocês já conhecem, né, gente? Esse aqui é o todo poderoso Viu, viu? Tá aí, agora é comer Tomar um banho Olha só o bolo também, ó Tem que ter um bolo É um aniversário sem bolo Aí foi a Angela que fez esse bolo Eu amei a sandália, gente O salto tá perfeito Eu tava fazendo a sandália assim mesmo, viu? Amei, amei, amei Ah, mostrar aqui mais de perto É, só acho E esse menino aqui também Achou bonita a sandália? Amei E dá no pé? Eu acho que sim Porque eu acho que 35 ficaria pequena A gente depois que fica mais velha É, o pé aumenta, né? Minha mãe tem bom gosto? Eu sei que aumenta o nariz É, aumenta A orelha Quando fica mais velha A senhora tem bom gosto? Acho que o pé também Hã? A senhora tem bom gosto? Você tem um bom gosto? Nós temos um bom gosto Eu e você Nós temos um bom gosto Você teve um bom gosto de escolher Quem escolheu foi Anderson, viu? Gente, a gente ficou indecisa Só que assim Meu filho assim Ele ficava assim Sobre o precinho assim Eu disse Meu filho, é um presente Escolha o seu gosto E eu vou ver Ele é minha mãe Eu gostei dessa É linda E a minha nora merece Sabe? Ela faz muito por mim Então, quer dizer Uma faz pela outra Se botar na balança Nenhuma e nem outra Deve nada a ninguém Quer dizer Já que me deve Que ela tá com meu filho Mais tempo do que eu Ela que me deve Outro dia Um dia eu disse Eu falei Minha sogra Nem se eu vender meu rinho Eu não lhe pago Tô ganhada Mas eu não quero ser o rinho É que é meu coração O coração A humildade E a gente sempre ser assim Uma entender a outra Uma compreender a outra Quando uma tá agitada A gente respeitar o lado De um O lado de outra Não é só a gente não É todas as noras Com sogra Quando a sogra falar A nora abaixa a cabeça E vai pra casa Refletir Depois o povo chega Nos comentários Tudo falando Quando a sogra aprecia O povo larga o doce Mas também tem muita sogra chata Não, mas eu tô logo avisando Tem muita sogra chata Tem sogra as mães E sogra que é sogra Que é melhor mais distante Tem mãe que não é mãe Tem sogra que não é sogra Isso aí é só coisa de Deus Isso é só a gente viver Para Deus Não para os outros Aí vive bem Acho que De seis anos que a gente se conhece Acho que a gente nunca brigou A gente só teve Uma coisa assim Uma vez Porque ela chegou Falou com uma coisa Eu tava viajando Ela falou assim Que não era pra me preocupar Porque eu fico viajando Eu viajo Eu fico preocupada com tudo Com dívida Preocupada com as coisas Que tá aqui Ela, minha filha Vá curtir Esqueça tudo Aí eu amei Foi uma discussão Não foi nem discussão Ela me deu uma regulagem Discussão não A regulagem mesmo Mas brigar Porque a mulher Vem preocupada com tudo Quando a pessoa sai É pra se distrair Aí eu digo a ela Menina, põe tudo Na mão de Deus Esqueça Que Deus já tá resolvendo Aí ela fica Minha sogra vai Não sei o que Tudo na matemática Ah, eu estresse Quando fala Quando fala Em matemática Eu já abandonei a escola Por causa disso E aí nesse dia Eu preocupada com essas coisas Ela puxou na minha orelha Quando eu chegar aqui O quarto tinha virado Um cantinho É, porque eu queria Chatear ela Pra ela poder O coração ser melhor Quando ela chegou Ela viu O que a sogra Fez por ela Então a gente nunca brigou Graças a Deus Nunca brigou Porque pai não briga Com filhos Né, gente Então é assim Filho errou Porrada E eles ainda Vem abraçar E ela falou Nisso, gente Só não aprendi vocês não Do mesmo jeito Que ela trata a Ângela Que é filha dela Do mesmo jeito Que ela trata a Ângela Se ela me trata Não tem diferença não E do mesmo jeito Também eu trato vocês Do outro lado É só precisar de mim Que meu ombrinho tá aqui O meu também tá doente Segura o celular Eu dou o maior carinho Todos vocês Tá bom? Não é só não Eu vou dar um gelo Um gelo? Pega um gelo ali Dentro da Já que vai ficar com ciúme Pega um gelo ali Dentro da caixa de isopor Ela quer um gelo Não vai acatar coquinho Eu vou tomar um banho agora É, minha filha Mas tem que ser um gelo Pra entrar gelo aqui Minha filha Tem que passar pelo pai Pelo irmão Eu estava dando varão Pra você, minha filha Aquele varão O cheiro de Deus Olha um varão ali De inox Olha Um varão De inox Agora eu vou tomar um banho Trocar de roupa Porque eu tô vendo Porque eu queria atender A ligação da minha mãe Que ela já me ligou Eu tava na rua Minha irmã também Então eu vou atender O tempo que a carne assa Viu? Não demora Porque eu vou comer primeiro Porque é no maçariante Mãe, eu não atendi Porque eu tava na rua Mas daqui a pouco Eu ia acendo Gente, hoje tem O suquinho maravilhoso Ai, que saudade Meu pai chegou Meu pai falou assim Esqueci de comprar A cerveja lá tem Será que sempre tem Cerveja lá Ah, é o suquinho Maravilhoso, claro Poderia não ter a carne Não, a carne tinha que ter Poderia não ter bolo Não ter nada mais Mas o... Ah, meu suquinho Eu deixo meu presente aqui? Não, leve que é seu Pra que se exibir Já se exibiu demais Se ela tomar um banho Põe tomada já Já voltei pra cá Pra comer esse churrasquinho Pra comer esse churrasquinho E tartuzinho ali Olha o que ele tá pedindo Gente, é o que? Tira a meleca dele Peraí que eu vou tirar a meleca dele Eu tô aqui na... Ai, tô aqui falando no salário Com minha mãe e com minha irmã Eu não sei se vocês vão conseguir ver Dá um oi aí Acho que não vai conseguir Deixa eu filmar assim Peraí Pega Arthur ali, ó Carabeza, come Pode pegar É de Arthur Ó, gente Se dá pra vocês verem direito Minha mãe falando comigo No... Chamada de vídeo Dá oi, mãe Pra família Oi, família Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo legal Só não tá muito Porque tem muito trabalho Pra se fazer Eu acho que tá feliz Cadê Gésia? Tá aí agora Se escondeu pra se arrumar Cadê ela? Ela aí Gésia Só você já é linda, amor Não precisa você correr Pra se arrumar, não Porque vocês já são lindas Não, eu tô aqui maluco Eu tô falando doida Não, vocês não Nós somos lindas Nós somos uma família muito linda É isso aí, minha garra Começam as comidas todas hoje Tão fazendo churrasco Fizendo uma festinha E eu tô aqui, ó É, no próximo ano Nós vamos tá tudo junto Essa comida é sua, minha filha A gente com a barriga cheia A gente come Deixa eu virar Uma burra Aqui, gente, ó Eu já faço parte do churrasco É gostoso Na barriga, você tá vendo Não botar jaca É, tá vendo aí? Na hora que a carne não der A gente vai torar a jaca verde Botar passar A família já gosta Dessa jaca É, gente, porque agora eu tô loira E minha irmã era loira Agora minha irmã tá com cabelo natural E eu tô loira Eu, Arthur Dá tchau pra família Arthur quer aparecer, gente Pera aí, rapidinho Oi, filho, você quer aparecer? É? Fala oi pra família Joga um beijo Joga um beijo pra família Você quer falar com a vovó? Toma, segura aqui pra falar com a vovó Vai, fala com a vovó Deixa ele falar, vovó Ó Olha, vovó Cadê o pó? Dá um pó pra vovó Ela tá falando de novo Eita, ela esviou Ó, vovó Tu tá mostrando parabéns Cadê o parabéns? Mostra pra títio o parabéns Tá mostrando, né? Ele tá mostrando os parabéns, tia Hoje é aniversário de quem, tia? De mamãe Meu Deus Canta parabéns pra mamãe Parabéns pra mamãe Não, Deus, é pra mamãe É isso, família Daqui a pouco eu continuo vocês mostrando mais coisa aqui Música 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 Eu amo Amado Batista Eu amo Amado Batista Aí eu não posso ouvir a música dele Eu amo aquele cara É de verdade mesmo Aquela é a mesma coisa da minha vida Eu sou casada tem 34 anos Mas o amor da minha vida é Amado Batista Agora eu não posso abrir a boca e dizer que eu amo ele Por que não? Quem vai me proibir o que eu sinto por ele aqui dentro? Ninguém vai me proibir Agora a música dele, se você tocar, você vai ter que pagar direito pra ele Ah, ele o quê? Claro Porque a música é dele E o amor que eu tenho por ele Quem vai fazer eu pagar é Deixa eu falar quem eu amo agora Ai, ai, tu ama aquele Sabe quem eu amo agora? Hã? Paula Fernanda Ah, minha vida A minha sorte é que ele ama agora Mais tarde ele já não ama mais E eu? Paula Fernanda Maria Mendonça É Paula Fernanda Maria Mendonça Maria Mendonça Maria Fernanda Eu tudo bebo Nada Maria Fernanda Paula Fernanda Paula Fernanda tem idade de ser tua filha É Paula Fernanda Mas é linda, bonita Maria Mendonça Tem idade de ser tua filha Agora a Amado Batista tem idade de ser meu esposo Ele tem idade Maria Fernanda Oi, meu amor Oi, Paula O dedão vai ter de bobo Vem cá, meu amor Gente, eu fui botar a sua pra dormir Apaguei Tava tão cansada que eu apaguei Aí quando eu volto Nesse povo tudo falando coisa misturada Eu sou a única sobra dessa história aqui Meu amor Eu não mandei você ficar loura Você ficou loura? Deu sono Apertou os cílios Não é não Eu acho que eu vou mandar fazer uma aplicação dos cílios Pra os olhos pesarem Pra você dormir Todo dia dormindo uma hora Acordando com cinco É o sono da zorra E aí amanhã a gente vai trabalhar Dá bem, né? Eu tô na casa de Aquelina Tô comendo água Tô bebo já Como se ele bebesse assim Era que eu mandar uma ordem pra ele Mas procurando um deletrião Tô bebo Diga ele que deixe tua cara pra falar com ele Só te dar Só te dar Só a gente é uma natureza Ó, até agora Mas não consegui falar com ele Ele tá bebo de cocada, ó De amendoim Ele já foi embora? Ei, gente que povo que gosta de doce Eu não Gosto doce não Eu gosto de suco Eu gosto de doce Cadê? A dali? Eu também gosto de suco Onde é? Ali, ó Eu gosto de suco Agora doce Agora já que o pai dela Meu Deus do céu Tô ouvindo que gosta de doce, hein? Ainda bem que até Arthur não gosta dessas coisas Arthur não gosta não? Deu uma cocadinha desse a ele, gente? Eu me deixo com essa cocada Ah, cocada de aí Arthur já comeu Eu fui dar a ele e não quis não Não gosto de doce Eu só gosto de suco É porque a senhora já é muito doce, sogra Eu só gosto de suco e gordurinha Porque assim, ó Mel combina com o que? Mel combina com o que? Mel combina com o que? Com o queijo coalho Mel combina com o queijo coalho Você é o queijo coalho Depois que eu me toquei Ai, gente, ó Daqui a pouco eu finalizo Arthur tá ali brincando Não tem problema Agora nem a Coca-Cola, né? Aqui é vinho É vinho É vinho, gente Agora não Agora não Melhor coisa, né, gente? Comemorar assim tranquila em casa A gente não gosta de estar em bar Essas coisas nada disso A gente não gosta não A gente gosta de ficar em casa Gente, a gente nunca gostou mesmo De estar no meio de bar A gente nunca gostou A gente gosta de estar em família É É coisa melhor Ó, ó Ui De todo esse tempo que a gente está junto Eu e o Torre Vai fazer seis anos amanhã O único dia que a gente foi em um bar Não foi em um bar Foi um restaurante Amanhã, dia 24 Amanhã, dia 24 Isso, dia 24 de dezembro A gente faz seis anos Eu ia falar dois E aí, é O único dia que a gente foi em um bar Não foi nem um bar Foi um restaurante Foi de um amigo de Torre Que convidou ele pra ir lá conhecer o bar E aí, o restaurante A gente comeu um tiragosto Tomou um cervejinho Eu estava até grávida Foi a única vez Abraço, abraço, abraço a todos vocês É o que, menino? Abraço, eu estou abraçando o povo De hoje que eu vou inventar A gente está falando A gente está falando que eu abraçando A todos Todos vocês Abraço, troca Porque é um abraço de um Um abraço de outro Um abraço de um Um abraço de outro De todos os seguidores de vocês Está pensando que cachaça é água Cachaça não é água, não Brincadeira, gente Ela não está bebendo Eu tomo cachaça Eu bebo suco Ah, sim, verdade Oi A gente está colocando currículo Deus é mais Está repreendido Quando for chamada Tem currículo certo Olha lá Agora a menininha aqui Olha para a escola Nós estamos já no final da festa Esse pessoal Chamando a Giovana Pior que é Por isso que é Ó Ó Ó Brincando Oi Quem é que é a Joaquim? Gente, eu pareço com o Jaca Não Que parece com você, Giovana Ó Gente, eu vou falar uma coisa Gente, eu vou falar uma coisa para vocês Ó Dele quando a gente curtir a felicidade Não precisa de dinheiro Como eu falo Sempre eu falei para vocês Que é o grande Deus Parece comigo, gente Ó a Giovana lá Filha de anjo da postiça Parece sim Ó Ó Arthur Arthur, ó Ó a gente está fazendo Deio com a Giovana lá 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 o cimento Lá lá o cimento A gente está armada Ó Vai lá Vai lá Está chamando É o que você quer? Vovô Então eu vou finalizar por aqui Um beijo grande para vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau Música Música Legenda Adriana Zanotto